Fala aí pessoal, estamos ao vivo, estamos ao vivo, estamos ao vivo aí no Facebook. Sexto, you are dead. 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 O que é isso? 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 Ou ou? O que é isso? Quase que eu ganhava ele. É dois contra um. O Pai houses para quem? Não, tá no Face. Não vai mandar pro Will, né? Não, tá no Face. Tá ouvindo no Face. Vai fazer tudo, vai ver? Vai! Demi que eu sei querer qualquer mão. Não, não bata não. Não, não sei querer qualquer mão no Face. Não, não sei querer qualquer mão no Face. Deve ter a LV, não. Vai ver? Não, não vai me ver o Face. Não vai me ver o Face. Não vai me ver o Face. É que? Me ver o Face. Vai lá, você não é o Face. Hum?